Fala galera, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal, esse que vos fala, Breno Bolt, aqui mais uma vez agradecendo a presença de todos, todos os vídeos estão sendo um sucesso, mais uma vez toda semana a gente está com gravação, lançando vídeo e hoje a gente está com um convidado especial, Jonas! E aí meu amigo? Fala meu irmão, muito obrigado pela sua presença Jonas, fazendo um grande sucesso aí cara. Jonas, conta um pouquinho da tua história, os times que tu jogou aí, carreira fora. Então cara, minha carreira começou na Escolinha do Zé Nunes, no meu bairro lá de São Joaquim, aí do Zé Nunes eu fui para o Fluminense, do Ronaib, e aí do Ronaib eu fui para o Piauí Esporte Clube, do Piauí Esporte Clube, em 2009 eu subi para jogar profissional, e do Piauí fui para o comercial, comercial eu joguei a Série D, e aí nesse meio termo aí, onde você teve um destaque maior também? Sim, o Sampaio Correio. O Sampaio, né? Foi lá onde teve um destaque, foi bem visto pelos times grandes. Sim, do comercial, o campeão maior, saí e fui para o Sampaio Correio. O Sampaio Correio a gente fez uma grande campanha lá, né? Com a Série C, foi vice-campeão da Série C e nos pertenciou para a Série B. E de lá a gente começou, né? O Sampaio Correio foi direto para o Nunes, e aí graças a Deus a gente foi só evoluindo, aumentando, evoluindo, né cara? E Jonas, nesses países que tu foi para fora, cita aí, qual foi os países que tu foi? Não, eu fui para a Croácia e para a Arábia, né? Para a Arábia. Entre esses dois países que tu estava, qual foi que tu teve mais dificuldade para se adaptar? Arábia, Arábia, porque eu não sabia falar inglês e já na Croácia tinha alguns amigos que falavam português, né? De Portugal. Aí conseguia, e no mundo da bola a gente sabe que dentro de campo a gente consegue se encontrar, né? Mas o fora era a cultura, e a cultura também é bem diferente, é árabe, né? É diferente, e o mais engraçado foi quando eu não sabia falar inglês, né? Eu fui no restaurante, e não sabia o que pedir, eu pedi só umas fotos, né? Eu pedi umas fotos, e lá do prato eu falei que era o esse. Eu fui e tirei uma foto do meu celular, e no outro dia eu sempre voltava lá e comia a mesma coisa porque eu não sabia falar inglês. Só pedi o mesmo prato. É, só pedi o mesmo prato. É engraçado demais. Cara, mas todos esses times que tu passou, teve um que te marcou algum lance importante? Então, o time que eu passei que ficou marcado, porque pela dimensão, o Flamengo, né? Aquele gol que eu fiz no Maracanã, um gol muito histórico, né? Que aí você, quando você bala em classe, pelo Flamengo e Fluminense... Era o Fla-Flu, né? Isso, a gente sabe do grande clássico que era esse jogo. E o mais importante disso tudo foi porque eu vim voltando de lesão, né? Eu não sabia se ia jogar, se ia ser relacionado, e deu tudo certo. Cara, ele deu tudo certo, saiu com a vitória. Abriu o gol, né? Foi o que abriu, né? Aí a gente ganhou de 3 a 1, né? 3 a 1, eu fiz o primeiro, e os meninos fizeram os outros dois. Ah, cara, isso daí é um sucesso muito grande. E aí, vamos tentar relembrar esse gol? Vamos, vamos tentar. Vamos que vamos. Roda a vinheta, vem com o Bolt. Galera, a gente vai tentar agora refazer esse gol que o Jonas fez, tá? Você que não viu ainda, bota aí no YouTube, gol do Jonas, Flá-Flu, tá? Uma bela canhota, o chute de esquerda que ele acertou. A gente vai tentar refazer agora o gol aqui. A gente colocou aqui uns bonequinhos. Simulação do goleiro ali, e simulação da marcação. Vamos ver se ele vai acertar novamente o chute de esquerda, tá? Foi lindo! Parece fácil. Parece muito fácil. Muito fácil. Jonas, consegue fazer isso com a direita também? Vamos tentar. Vamos lá, vamos lá. Três chanceszinhas pra tentar fazer com a direita também, beleza? Fizemos três tentativas com a esquerda, ele já acertou na segunda. Na segunda ele acertou. Aí, ó, agora eu achei muito fácil, lancei o desafio também pra direita. Vamos ver se ele vai conseguir também fazer do outro ângulo? Vai lá, Jonas. Vamos tentar acertar agora de direita. É brincadeira, meu irmão. Muito fácil, muito fácil. Bora, mais uma, mais uma, mais uma. Vamos lá, vamos lá. Eu vi isso de perto, eu vi de perto. Fui desafiado, vou tentar fazer o mesmo lance. Vou tentar agora, hein? Vamos lá. Nossa, muito legal. Bora. Virou na marcação. Ó, quase, hein? Quase, hein? Tô começando a pegar o jeito da bola. Tem alguma dica assim? Dá batida, Jonas? Sou, choc, sou. Pega ali embaixo, tá pronto? Vamos lá, vou tentar mais uma. Vamos lá, vou tentar mais uma. Vou tentar passar vergonha agora com a direita, né? Vamos que vamos. Vamos lá. Esse é o forte. Agora não tem desculpa, hein? Perna boa. Opa. Perna zero pra mim. Ó, o goleiro foi pulado, hein? Vambora. Opa, dois. Vai pagar dez, hein? Eita, ele tirou, ele tirou. Ele que tirou a bola. Fala, galera. Mais um desafio. Primeiro eu perdi, né? Mas com maestria, o homem acertou a bola. Ó, mais um desafio do dia, tá? A gente vai fazer um desafio de precisão. Colocamos quatro golzinhos, duas bolas em cada canto. E aí, a gente vai ter que ver quem vai acertar o maior número de bolas possível. Vamos começar, Jonas? Vai dar nóis de novo, hein? Preparado? Quer escolher o lado que quer começar? Tanto faz. Vambora. Ó, lembrando que ele só pode chutar a bola em um golzinho. Se acertar, ele vai ter que trocar o gol, tá? Não pode chutar duas vezes no mesmo gol, beleza? Vambora, vambora. Prepara. Foi. De oito, acertou seis. Seis bolas. Vou tentar ganhar dele agora. Já valeu, hein? Vai. 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 Agora pode ir. Vai. Vai. Opa! Empatou, Zabonso. Vai. Vai. É! Empate! 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 E aí, galerinha. Chamaram o VAR. Viram que eu não tinha... Fez só cinco. Errei três. Mas valeu a brincadeira, valeu a diversão. Hoje, Jonas, muito obrigado. Valeu. Sua presença, tá? Muito sucesso aí na sua carreira aí, que por fim... Você ainda tá novo ainda, dá pra... Sim, ainda tem muita energia. Tem muita energia, né? É isso? É isso aí, cara. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, dá um likezinho, joinha. Valeu. Até a próxima. Fui! Eu vou treinar mais, viu? Eu vou treinar, eu vou treinar. Vai ter revanche, vai ter revanche. Valeu, Jonas. Forte abraço. Fique com Deus e até a próxima. Valeu.